Boa noite pessoal, estou gravando esse videozinho aqui para vocês porque muitas pessoas estão com dúvidas sabendo que o meu carro é turbo e que roda no álcool, então algumas pessoas estão com dúvidas sobre como passar o carro para o álcool mesmo aquelas pessoas que não tem o carro turbinado então eu vou ensinar para vocês aqui o passo a passo de você passar esse carro de gasolina para álcool tá ok? Antes de mais nada, diga o Duque ao canal, segue aí, assina, compartilhe, enfim pessoal, a primeira coisa que você vai precisar é comprar um manômetro de pressão de combustível por quê? Porque se você vai aumentar a pressão do combustível, você precisa saber qual é essa pressão deixa eu ver se eu consigo fechar aqui só o... deixa eu ver se eu consigo fechar aqui só a... ah, já dá para ver, eu não vou conseguir fechar aqui só o flash mas esse aqui é um manômetro de pressão de combustível e aquele ali é pressão de turbina aqui, como vocês podem ver, mesmo você desligando o carro, ele fica com pressão na mangueira e dá para ver que aqui ele está com quase um bar de pressão porém se eu apertar aqui para dar partida no carro, ele vai subir até um bar e meio ó, ele vai subir até um bar e meio, está vendo? vamos ver se ele... olha lá, é mais ou menos um bar e meio, está vendo? olha lá, então funciona assim a primeira coisa que você vai precisar, antes de qualquer outra coisa a primeira coisa que você vai precisar é de um manômetro de pressão de combustível para você saber para quanto você vai aumentar essa pressão de combustível, tá? o original dele é 0,8 na gasolina muito provavelmente seu carro pelo ano já vai ter sido alterado alguma coisa já vai estar rodando com praticamente um bar, um bar ponto 2 mesmo na gasolina então aí, depois de instalado o manômetro de pressão você vai conferir se essa pressão é... como está essa pressão se você estiver rodando com um bar e o carro estiver rodando legal, estiver com consumo legal você vai precisar aumentar pelo menos para um bar e meio se já estiver com mais de um bar, você precisa verificar o restante das coisas que eu vou falar agora para que você não aumente muita pressão aqui e acabe tendo um carro gastão, beleza? o normal, o ideal é isso aqui funcionar com um bar e meio originalmente, no álcool ele já vai funcionar você só vai aumentar essa pressão, alterar essa pressão para um bar e meio e fazer uma outra alteração ali na frente que eu vou mostrar e ele já vai funcionar com o álcool normalmente aí você vai precisar também ter um injetor de partida frio o que no meu caso eu não tenho porque o carro pega mesmo no frio eu insistindo umas duas ou três vezes no máximo ele sempre pegou e eu moro em uma região que não é tão fria depois de você instalar aí o manômetro de pressão de combustível você vai até a frente do carro e você vai alterar a pressão do combustível vou mostrar onde altera deixa eu segurar aqui colocar aqui a trava no capur então vamos lá essa explicação só funciona para quem tem um monoponto pode ser 1.0 ou pode ser 1.4 e também funciona para a Monza se você tiver Monza, S10, que for mono que você está rodando na gasolina e quiser rodar no álcool você também consegue fazer essa alteração aqui beleza? aqui dentro do TBI aqui dentro do filtro ele tem o bico, fica bem em cima aqui o bico injetor e aqui atrás, no caso do Corsair, aqui atrás não me desculpe, aqui na frente ele tem aqui na frente o regulador de pressão esse regulador de pressão ele tem um buraquinho no meio onde você enfia uma chave torque se eu não me engano ela é 10 10, uma chave torque 10 você enfia ela aqui e você, girando no sentido horário você aumenta e no anti-horário você diminui a pressão então você vai girar no sentido horário e vai aumentar a pressão lá na frente até conferir que está com 1.5 bar de pressão tá legal? outra alteração que você vai fazer essa aqui, ó aqui nós temos é... um... como se fosse um selecionador aqui de mistura ele tem aqui, ó 95 octanas e 91 octanas você tem que trabalhar sempre pra que ele funcione legal com 95 octanas selecionado você retira isso daqui, ó ele tem uma travinha você retira e vira ele tá? nesse conector então você tem que deixar ele selecionado sempre com 95 octanas pra você poder rodar com ele tranquilamente ele vai mudar ponto de ignição ele vai adiantar alguma coisa vai ficar bem legal tá? então vamos lá instalou o regulador de pressão vem aqui aumenta a pressão pra 1.5 bar vem aqui muda pra 95 e aqui você vai alterar o ponto de ignição tá legal? ó como vocês podem ver tem esse chanfrado aqui e tem essa marca aqui no bloco do cabeçote o meu vocês viram que ele tá deslocado pra trás pra lá certo? no sentido horário ele tá um pouco deslocado praticamente passou um pouco do ponto máximo aqui de deslocamento de adiantado ponto quer dizer eu estou adiantando o ponto no meu caso se eu atrasar ele ao ponto desse guia chegar próximo desse primeiro guia aqui ó se eu atrasar ele e voltar até esse ponto aqui pra esse pontinho aqui casar com esse aqui ele vai ficar no ponto da gasolina atrasar o ponto de funcionar com gasolina mas como a nossa gasolina tem muito álcool mesmo colocando gasolina ele vai funcionar bem com esse ponto adiantado tá legal? então por mais que você esteja rodando com o carro gasolina também recomendo que você adiante um pouco esse ponto aqui isso aqui vai variar de carro pra carro, tá? essa posição mas normalmente você adianta aqui por volta de menos de um centímetro você adianta aqui por volta esse caminho aqui ele vai girar por volta de 0,8 8 milímetros tá? pra frente porém quando você andar com o carro se ele ficar muito sensível o acelerador fica dando soco fica tcham, tcham, tcham você volta um pouquinho você vai atrasar um pouquinho um, dois milímetros vai testar o carro beleza? a ponto dele ficar quando você sair por exemplo passar numa lombada em terceira marcha quando você encostar o pé ele vai seguir sem dar tranco sem dar soco sem ficar dando soco solavanco tá? então vamos lá novamente passo a passo primeiro você vai instalar o manômetro de combustível de pressão de combustível como vocês podem ver a minha mangueira aqui ela foi alterada tem uma mangueira aqui de alta pressão ela passa por ali ali tem um T certo? vocês não vão conseguir visualizar aí tem um T que vai essa mangueira é a que vem do tanque vem da bomba do tanque e entra aqui no TBI ali tem um T é o que vai lá pra dentro tá? na entrada do TBI que é na frente na parte da frente do carro aqui que tem a saída que é lá atrás que volta pro tanque que é o retorno não é no retorno que você vai colocar é na mangueira da frente então você vai precisar comprar uma mangueira de pressão um T colocar lá um manômetro de pressão de combustível altera aqui pra 1.5 bar muda aqui se já não estiver no 95 você muda pro 95 lembrando sempre que a posição do 95 ela tem que ser na posição do engate aqui ó tá? e depois você adianta o ponto se você tiver com vela em bom estado tudo certinho o motor com compressão boa tudo em ordem o bico limpinho a pressão da sua bomba estiver ok com certeza você vai ter um carro legal se não tiver com se tiver tem outra coisa como o seu motor ele é gasolina ele não tem a taxa ideal pra queimar o álcool pra isso você tem que ter uma vela boa tá? não precisa alterar a vela no meu caso a vela já tá alterada eu já tenho aqui uma vela grau 7 certo? porque como ele é turbo eu já pus aqui uma vela grau 7 ela é uma vela um pouco mais quente muito provavelmente o seu carro na gasolina vai ter aqui uma vela grau 5 se você colocar uma vela grau 6 né? que é o BPR não sei o que lá BPR 6 alguma coisa se você colocar você vai estar com a BPR 5 se você trocar por uma BPR 6 alguma coisa ou uma BPR 7 alguma coisa a sua vela já vai estar ideal pra utilizar álcool beleza? mas mesmo assim você sempre vai ter uma deficiência de compressão porém no meu caso como é sobrealimentado não tem esse tipo de problema no seu caso como eu já andei com esse carro sem turbina e no álcool mesmo sem turbina fica excelente esse carro aqui fazia 10 km de álcool na rodovia na cidade ele faz mais de 8 mas o mínimo que ele faz na cidade é 8 km de álcool tá legal? lembrando sempre que o motor tem que estar em ordem bico em ordem pressão do combustível em ordem vela em ordem ignição aqui o cachimbo a tampa cabo tem que estar tudo em ordem bonitinho tudo isso estando em ordem você vai ter um carro legal econômico então essas são as dicas pra você alterar o Corsa mono e serve também pros outros veículos né? pra Monza S10 que é mono todos os motores de EM que utilizam esse sistema aqui monoponto o regulador de pressão fica no TBI então você consegue qualquer um deles passar pro álcool sem menores problemas sem maiores problemas beleza? então galera brigadão e até os próximos vídeos valeu bom Amém.